Não estou só lá ou não estou só a ilha daí? laboratorio Caraack OK 0.30 quieres Filipe Om H1 Bonjour É, é, é. Você pode ter um abraço. Para ver. Você vai ter um abraço para você. Sim, aqui ato. Obrigado. Obrigado. Estávamos. Estávamos. . . . O que é isso? Morgueira Kwahh Morgueira Kwahh Morgueira Kwahh Morgueira Kwahh Para que você esteja, para que você esteja. Para que você esteja, eu não sei. Para que você esteja, eu não sei. O que é isso? Iná 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 O Sônia E o México E00 E00 E 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 O que é o que é o que é? Amém. Inhang Inhang Amém. Amém. Amém.